Quem compondeu? Agora o meu primo de ovo vai cortar um revisto, como estão molhadas? Ah, meu amor! Vou descer aí com ele, mas não é? Bom, o primo de ovo vai cortar um remix, que vai ser uma sineração de heroia, que não é o começo de trabalho, espero que vocês gostem. Meu amor, beijos! Aê! Mostra aê! Aê! Vou descer aí! Vamos lá! Ei, doutora, se você não vai parar, eu não me enlhecirei, que vai ser mais amarelo, que vai ser mais amarelo, que vai ser mais amarelo, que vai ser mais amarelo. Ai, doutora! Viva! 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 Jamais pudesse ser O Padre tem a linda que assistimos juntos naquele tempo E tenta expagnar toda a vida o modelo é desse jeito Tudo começa agora, já verão E volta como a gente alcançou Já não tem mais volta Vai é real Já é Já é Já é Já é Já é Obrigado.